É, não 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 é, meu, 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 não é possível, mano, é muito gay, é muito gay, galera, vocês me acham gay? É porque vocês não viram a porra do cabelo, velho, meu, é muito gay, mano, caralho, velho, eu vou, eu vou mandar depois, peraí, meu, mano, é exatamente, mano, é você, cabelo, certeza, velho, Não, lá no face, mano, antigamente o caralho, ah, quel ibacos, é você, mano, agora não dá para ver, mano, é uma cara de viado, mano, não, 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 peraí, Nossa, caralho, ele é muito gay, mano, e eu que achava que eu era viado, mano, meu Deus, ah, Didi, O que que é o carro amarelo, mano? Ah, ninguém é amarelo agora, né? Ninguém tá amarelo. Danilo só no miguel, só no miguel, mano. Nossa, que... Ih, olha o espiral aqui agora. Depois eu mostro, galera, depois eu vou mostrar. Que não entra! Mano, mano, mano. Nunca que eu ia imaginar o cabelo desse jeito, velho. Eu imaginava ele com o cabelinho de cuia, tá ligado? É, cabelinho de cuia, meio torrado do sol. Porra, eu não consigo passar essa merda, mano. Meu carro não passa, velho. Que merda. Acho que eu tô indo muito rápido. Tô tonto já com essa merda. Tô mesmo. Então vocês passaram, né? Porque, pô... Não, pior que eu nem cheguei ainda, mano. Pô, esse espiral é mal feito, bicho. Olha aí. Vai, 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 vai aí. Eu achei que ele tava em primeiro, ele teve... Aeeeee. Aeeeee. Boa, moleque. Caramba, eu demorei mesmo pra passar nessa bagaça desgracenta. Não cai aonde? Não cai lá na frente, lá. Ah, errei. Ah, errei. Que roubei. E o bicho? Como que é essa hora? É com o teclado? F? F. Nossa, e que contudo. Acaba. 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 Acaba logo. É quanta... Ah, duas voltas. Já vai, hein? Outro espiral agora, ó. Não, é. Aqui é loop. Putz, aqui tinha que vir... O louco, bicho! Moça, tem um loop aqui muito legal, né, mano? O louco, bicho. Iuuu! O louco Danilão, jogando o que sabe, hein, querido. Caraca, velho, que top, mano! Lógico que é, o que peguei é a porra. Volta, viado. Tu faz a porra, viado faz a... Ah! Vai, moleque, vai, moleque. Ih, vou cair errado. Putz, eu não vou cair lá. Cai. Nossa, corrida da hora, mano. Bem feita pra caramba. Parabéns, Vini. Obrigado, moleque. Olha o cara, mano, subiu, mano. Quem que é esse cara que tá jogando com nós e detona a TT aí? Tá na live, mano? É, ele sempre joga com a gente. Ele jogou. Detona a TT? Ah, ele jogou na última vez? É, eu... Lógico que não, mano. É? Detona a TT, mano? Eu não lembro, não. Não, quem joga com a gente é o Caveira. Lembra que... Não, mas ele jogou também. É, o Zika. Tu e o Murilo até treta... Não, foi o Didinho. Não, foi o Zika, é o Zika, pô. Eu tava junto com o Thiago, né, mano? Vai lá ver nos seus vídeos lá. Não, não lembro. Não, na primeira volta eu não acaso nunca. Ô, louco, não tira nunca. Ah, sei lá, mano. Não lembro, não. É que tá na minha frente aqui. Tá vendo, Detona? Ele não te lembra, eu te lembro. E aí, Netão? E aí, delícia. Caramba, bem top mesmo. Ai, caí errado. Muito bom. Calma. Ah, agora ficou o segundo loop. Foi tudo só pra... Putz, velho. Nossa, o Daninho tá... Eu achei que eu tava ruim, mas o Daninho não consegue tá pior que eu, mano. Mano, com essa invertida aqui, é da hora, velho. Ah, a corrida é grande ou, Didi? Eu nem fechei ainda, pô. Nossa, deve ter colocado uma volta, mano. Eu fechou a primeira volta. Ah, mano, mentira. Agora eu fui trollado. Agora é a corrida de cavalo paraguai? Pô, foi assim, mano. Acabei de fazer uma merda aqui. Vai carro, vai carro. Ah, o ajudante... O ajudante, ele tentou jogar com nós, mãe. Coitado. Nunca conseguiu terminar uma corrida. Não, não é o ajudante. É o Pedro, né? É, o Pedro também, mas o ajudante é outro. Nossa! Eu acho que pode ser um carro, velho. Eu tirei onda. É, o carro, porque esse bagulho não é pro ajudador, não, bicho. Ele não entrava naquele bagulho que era... É que é um espiral pra cima. Mano! Ah, bati aqui. Eu tô me batindo na... Pera aí, galera. Tô chegando em vocês aí. Errou, Aero? Pera aí, humildemente. Humildemente. Cara, volta 2 abriu agora. São 6 minutos de volta. Meu... Ah, então eu tô perto, pô. Eu tô com 6... Ah, nossa, meu Deus, eu tô... Tô com... Nossa, eu tô... Caralho, eu tô muito longe de você, viado. Deixa eu apertar a shift aqui pra dar um... Nossa, eu vou ligar o rato pro rio aqui. Eu tava com essa maneira. Não, 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 não faz isso, maluco. Não, 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 não. Ele tá atrás de mim, hein, pô. Aí, me trollou, hein. Agora pegou certinho. Ah! Boa jogo, joga demais. Tá atrás de mim? Mais ou menos. Ah, tô vendo. Como assim a pessoa tá mais ou menos atrás? Não entendi. Na posição eu tô, mas não tô atrás, não sabe? Pô, acho que todo mundo podia esperar todo mundo, cara. Começa a correr de lado. Caraca, segunda volta agora, moleque. Sim. Errou. Caramba, o Gigi tá em primeiro, mas você quer o rio? Ah, que eu errei ali. Putz! Errou! Ai. Eu tô na cola do... Do Detona. É estranho eu jogar no T4, cara? Ai, ai. Esse cola é mesmo, mano. Ah, quem tá acostumado com o mouse é outros 500, mano. Mouse? O mouse? O controle. O mouse não, desculpa. O controle. Tá sabendo legal, filho. É nóis. Esse tá chapuado como sabe. É mulher, é mulher. Ah, ririnho. Ah, garoto. Tá aqui, Josh. Tá alguma erradinha aí? Vem, pô. Para-se. Ficou quietinho, né? Ah, não! O Danilo saiu? Ah, não vou conseguir entrar aqui. Viu? O Danilo me arrancou com o carro amarelo. Ele tava fazendo uma madeira, né? Danilo desumilde. Não fala lá. Não fala. Ou ele esqueceu que tá multado, ou sei lá. Ou tá tomando bambu lá, hein? Do jeito, somente eu, né? Nossa, o bambuzeiro oficial agora não toma mais bambu, mano. Saudades que eu nem tomava. Oxe, o que é isso, cara? Tá maluco? Desvira, cara. É isso? Tá rolando com uma. O carro tem comportamentos muito estranhos. Ah, não. Aí foi trollagem. Aí foi trollagem. Nossa, eu tava... Ah, carro. Aí não, mano. Nossa, eu tava com medo disso. Puta que pariu, velho. Fiquei tonto à toa, mano. Vai, velho. Vai ter que fazer tudo de... Foi o cabelo que trollou você. Eu que fui meio que brazado e... Não, vai ter que... Vai ter que... Pensa aqui com... Nossa... Eu vou fazer uma serenata. Eu não erra, não. Uou! Binhete! Ah, mulher, cara. Tá bom que eu ia... Ah, de novo não. De novo não. Ah, bom. O Daninho tá parado. É o terceiro ainda? Ah, o... Por incrível que pareça, ele tá. Por enquanto. Porque eu tô chegando nele. Pira! Cara, é uma lista isso aqui? O que é aquele carro preto? É. O que é aquele carro preto ali? É o Didi ou é o cabelo? Não é preto não, é vinho na cor, mas pode ser um. Ah, sei lá, mas de longe pareceu um preto. É o tônico. É o tônico full. Ah, não. Aí é trollagem hard body. Calma aí que eu vou te ajudar, Hiro. Olha aqui. Eu vi que você está na plantagem. Oh, Hiro, eu vou te ajudar, mano. Sumiu. Não te ajudo mais. Não te ajudo mais. Não te ajudo mais. Pô, você vai ajudar um cara na humildade e daí o cara ainda fica bravo. Ah, não, mano. Você quase me derrubou, cara. Quase, mano. Poderia ter te derrubado. Não derrubou. Viu? Se fosse antigamente, eu derrubava. Agora eu sou um novo homem. Mas eu acho que não derrubou porque não conseguiu. É verdade que foi essa mesmo, mano. Tocou o verde cair junto. Exatamente isso, mano. Vai, cara. Não pegou a mão, hein? Mano, essa investida aqui daqui é muito pobre, cara. Ihuuu. Nossa, eu não pego nem o cabelo nem o Didi, mano. Nem fudendo. É o tolante, hein? Vamos lá. Ah, mano, de novo, não. Pera naquele, nao. Pera aí. É, tem uma trapzinha ali. Na realidade, ainda é pra roubar, né? Nem precisa passar. Ah, não. É que tu vai me torrar, mano. Ah, Didi, de você. Eu não esperava isso, hein? Foi uma trapzinha tranquila. Acho que todo mundo cai naquela trapzinha. Aham. Menos o Danilo que tá ali. Menos o Danilo, exatamente. É porque ele nem chegou lá, mas não... Ah, o ajudante que é o Detona. É nóis, velho. Porque, tipo, eu tive que fazer a corrida sozinho, né? Foi chato pra caramba. Aí é desumilde. Nossa, que desumilde, mano. Dá. Deixa que na próxima... Na próxima eu vou jogar sério. Foi daqui da hora, mano. É, né? Muito bom. Vem! É nóis, gangue. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, dá like. É nóis. É, se vai pro canal, óbvio, né? Só porque ganha. Desumilde. É. Nossa, só porque o cara ganha, velho. Isso é uma vergonha, velho. Tem que postar se perder também. É, parece o Gelli. Grava dez vezes o mesmo bagulho pra ver se ganha. Como assim, mano? Lógico que não. Tá maluco, velho? Tô em terceiro, porra. Eu acho que o Gelli vai bater naquele lugar lá e eu vou passar ele. Toguei, Hader. Bora. Bora do Gelli, galera. O que é aquele lugar lá? Não sei o que é aquele lugar. Vou ver. Eu também acho que eu vou bater naquele lugar lá pra fazer aquele negócio lá. Bater, porra. Ah, eu vou bater mesmo. Eu acho que ele foi trollado. Agora eu lembrei o lugar lá. Agora eu lembrei o lugar lá. Que merda. Aí deu, Dantison. Nossa, piruletou, hein, bicho? Não precisa, Vini. Continuava a sua mula. Não precisa passar pelo Orion. Não, tem que fazer sim, Vini. Tem que fazer. Não tem, cara. Mentira, Vini. Ah, não. Fui trollado. Tô trollado de mergues, cara. Caralho, mano. Não precisa disso. É sério mesmo? Que lixo, mano. Que lixo, mano. Por isso que o Brasil não vai pra frente, mano. Por causa dessas merdas desonestas aí, ó. Nossa senhora. Tu também errou, Rilo? O que, cara? Tu bateu? Não, não. Fez certinho. Não, bateu não. Fez certinho o caralho. Tu roubou. Você roubou, mano. Para de mentir, cara. É a bomba. Isso é você, mano. Viu? Viu? Seu lixo. Não, ele entrou na rua errada, mano. Nossa, velho. Aí, viu? Galera, isso é um recado. Isso é um recado, mano. Isso é um recado de Deus, viu? Não adianta roubar, velho. Não adianta roubar. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Nossa, Rilo. Meu Deus, mano. Didi, você perdeu o... Nossa, roubou e perdeu, velho. Ele entrou na rua errada, mano. Sério? Sério, mano. Perdeu o check-pote, eu passei ele. Porque ele entrou na rua errada. Nossa, Rilo. Você é muito burro, japonês. Meu Deus, mano. Como pode ser tão burro, velho? Aí, amanhã, nós. Nosso amigo pegar. Ah, tá. Algarte, que nem vai postar amanhã. Nossa, é eu, meu. É eu, meu. Que viado, mano. Caralho. Vai fazendo vídeo.